Olá meus queridos irmãos e irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, mais uma vez estou aqui levando para vocês mais um vídeo, observamos bem irmãos, aqui nesse vídeo o que vai ser falado para todos vocês e eu peço aos irmãos aí que compartilhe com todos que é muito importante a compartilhação dos meus vídeos, esse áudio é muito importante todos ouvirem porque eu estou trazendo aqui essas palavras que são de Jesus Cristo para todos vocês do que ele falou há dois mil anos atrás ou quase dois mil anos atrás porque nós estamos no ano dois mil e vinte e quatro e Jesus praticamente subiu aos céus com trinta e três anos provavelmente vejamos bem irmãos se você for fazer a conta é vai completar ainda dois mil anos que Jesus veio à terra muitos ainda não sabem disso muitos falam dois mil anos dois mil vinte e quatro anos atrás né que você está em dois mil e vinte e quatro então você pode falar dois mil e vinte e quatro anos atrás né que Jesus esteve aqui na terra mas observa bem o que Jesus disse né em um dos seus sermãos que é muito importante para todos em geral tanto aqueles que estão no seu caminho e tantos aqueles também que ainda não estão no seu caminho veja bem essas palavras vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei porque o meu fardo é leve o meu jugo é suave aprendei de mim que sou manso e humilde de coração vejamos bem irmãos que Jesus não está mais na cruz eu não sei porquê e não vejo porquê a cruz né eu não olho assim por esse lado tem muitos né que colocam a cruz no pescoço né tem a cruz lá em cima lá das igrejas ou desenhada nas igrejas não vejo porquê isso mas cada um com seu cada um mas você observa que Jesus não está mais na cruz são todos esses anos que se passaram que Jesus saiu da cruz ele com os braços abertos fora da cruz para te dar um abraço e te falar essas palavras que eu acabei de falar ainda há pouco e o que que vocês estão fazendo que ainda não aceitaram a ele como o único seu salvador tá esperando o que a morte chegar eu não quero falar da morte eu quero falar da vida mas todo mundo vai morrer tanto os mais novos quanto os mais velhos ninguém vai ficar aqui eternamente porque aqui nesse mundo não é lugar de eternidade coloca isso no seu coração coloca isso na sua mente que você precisa dar o primeiro passo eu estou falando aqui espiritual você observa uma criança veja bem assista esse vídeo até o final escute esse áudio você observa uma criança quando nasce né que depois ele vai começar a dar os primeiros passos né a sua mãe né muitas das vezes coloca ele em pézinho no chão para ele dar o primeiro passo o segundo e assim por diante é assim espiritual você precisa dar o primeiro passo e qual é o primeiro passo é o primeiro passo é o batismo esse é o primeiro passo para perdão de seus pecados você tem que dar o primeiro passo com o coração arrependido né é isso mesmo porque ali o batismo né é para arrepender de todos os seus seus pecados seus pecados seus pecados ficam ali há várias formas de pregar né de deixar bem explicado a todos que ali espiritualmente morre o velho homem que é adão presta bem atenção hein e nasce o novo homem que se chama jesus cristo então ali você nasceu da água e do espírito foi o que jesus disse a nicodemos você tá pensando que nicodemos não era um homem rico bem de situação financeira mas ele não tava entendendo absolutamente nada como muitos hoje em dia não estão entendendo absolutamente nada porque não dá tempo né o dinheiro cegou ele a riqueza desta terra ou as riquezas cegou e não dá para ele nem ver o lado espiritual você precisa ver enxergar o lado espiritual entendeu então o que que acontece você nasce de novo uma nova criatura espiritual para andar em novidade de vida com deus o seu nome é escrito no livro da vida mas preste atenção não meus irmãos ouvinte da palavra de deus é preciso você deixar o espírito de deus tocar no teu coração exatamente para que você seja batizado né para que você seja emergido nas águas do santo batismo não é de qualquer maneira porque se você for só por entusiasmo ou de alguém ou da sua própria pessoa olha você não vai permanecer no caminho de jesus porque que as pessoas se afastam do caminho de jesus e volta para o caminho largo começa a pecar de novo porque porque eles foram por entusiasmo de alguém ou por eles mesmos tá entendendo não funciona assim olha essa pregação do que hoje deus está preparando para todos nos ouvirem então quando você deixa o espírito de deus tocar no seu coração você vai e você vai permanecer firme no caminho de jesus vem as tempestades espirituais na tua vida que são as provas as perseguições as invejas críticas as calúnias e você permanece firme porque porque foi deus que te chamou tocou no teu coração então você sabe que o caminho caminho é um caminho verdadeiro caminho da vida eterna sim aí você vai ter a vida eterna existe um corpo dentro de você existe esse corpo e esse corpo se chama espírito alma né podemos assim falar bem claro então o seguinte é preciso você salvar o teu espírito porque o teu espírito vem de deus não importa quando a criança vem que ela nasce ela já vem né o esse espírito o espírito não fica velho você vai ficar velho você está velho não tem como porque lá em salmo está escrito a mocidade se prepare para a velhice então não tem como então hoje no mundo atual que nós estamos vivendo fala-se idosos não se falava idosos na bíblia sagrada sempre falou velhos porque na verdade é velhos mesmo o nosso corpo de carne fica velho mas o nosso espírito a nossa alma continua novos porque eles vieram de deus e deus permanece para sempre deus é eterno é isso aí meus irmãos ele é onipotente onisciente onipresente por isso que jesus em forma de deus disse aonde estiver duas ou três pessoas reunida em meu nome eu estarei no meio deles então eis aí irmãos eis aí ouvinte da palavra de deus essas palavras para te convencer espiritualmente para salvar a tua alma deus não quer tua carne nem teu sangue eles vão virar pó vão virar terra você sabe que é verdade isso que o presbito está falando sem dúvida nenhuma é verdade então coloca no teu coração desde já que você precisa você que ainda não faz parte do cristianismo do caminho de jesus salvar a tua alma veja o que está acontecendo no mundo que o mundo está pior do que só doma e gomorra disse jesus menor rigor te terá para tiro e sido do que para sonoma e gomorra às vezes você fica meio assim né o que ele significa né que ele quer dizer sobre tiro e sido tiro e sido era duas cidades que não aceitava jesus né né porque eles eram incrédulos né e impediam também que os discípulos entravam lá então menor rigor terá para sodoma e gomorra que foi antes de cristo do que para tiro e sido então presta bastante atenção meus queridos né minhas queridas porque a verdade é essa a verdade vos libertará libertará de que me diga aí do fogo do inferno né é isso deus quer te libertar né dessa dessa parte deus quer te salvar disso aí mas é preciso que você aceite a jesus cristo né dando o primeiro passo depois que você aceitou jesus cristo dando o primeiro passo tudo que você fazia você não pode fazer mais os pecados que você praticava você não pode praticar mais porque você não pode praticar mais tudo tem uma pergunta e tudo tem uma resposta porque o teu nome foi escrito no livro da vida nem escrever aqui no livro da terra não em caderno e nem nada de livro não 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 é escrever no livro da vida deus escreve os nossos nomes lá entendeu então veja bem a grande responsabilidade irmão e irmã ouvinte da palavra de deus que você tem de salvar a tua alma e jesus está voltando breve para buscar os seus salvos né a sua igreja a sua noiva que é a sua igreja não é religião tantas religiões estão se formando sobre a face da terra quantas religiões se formaram e continua se formando o homem abrindo religiões é criando religiões mas essas religiões não vai dar salvação é claro que você tem que ter uma religião para você lá invocar o nome de deus e lá agradecer né a deus pelas obras pelas milagres pelos livramentos mas que vai te salvar não o que que vai te salvar a sua aceitação a sua aceitação a jesus cristo de coração né e as suas obras a cada dia que passa você praticar as boas obras o que é praticar as boas obras praticar as boas obras em tudo amar o seu próximo como a ti mesmo é isto perdoar as pessoas que te ofendem que te criticam e fala mal de você que às vezes até falso com a sua pessoa você tem que perdoar às vezes tá rindo com você te abraçando te dando a mão mas é um falso né na sua vida então você tem que perdoar ele porque eles ou ele ou ela não sabe o que fazem é isso que jesus quer em você homem de deus mulher de deus assim eu posso falar você ouvinte da palavra de deus então essas são as palavras para todos nós vamos aprender porque nós aprendendo nós estamos se santificando na presença de deus se consagrando purificando as nossas almas para um dia viver a vida eterna amém diga amém diga amém aí agora amém porque amém é assim seja né tá sendo confirmado essas palavras na sua vida na minha vida na vida de todos nós deus abençoe a todos e até o próximo vídeo se deus quiser o Amém. Amém.